Jornal do Meiliano Antena 9 Informação de proximidade Amanhã celebra-se o 1º de Dezembro. Completam-se 370 anos sobre a restauração da independência de Portugal. Dominados pelos Felipes de Espanha, durante 60 anos os portugueses libertaram-se do seu jugo nesse longínquo ano de 1640. Foi assim que aprendemos nos bancos da escola estas datas que perduram na nossa memória. A Filarmónica Artista Feilense costuma tocar a alvorada pelas ruas da cidade para assinalar a efeméride, numa tradição que se mantém, embora sem a pujança de outros tempos. Mas também amanhã o Futebol Clube dos Flamengos completa 36 anos, um aniversário que vamos assinalar hoje com a presença aqui nos estúdios da Antena 9 do Presidente da Direção do Clube, Luís Paulo Pacheco. Uma entrevista para escutar daqui a pouco. O Sindicato dos Jornalistas considera que a Assembleia Legislativa dos Açores desrespeitou a esfera de autonomia da RTP Açores, exercendo uma pressão ilegítima sobre este canal televisivo durante a discussão do Plano e Orçamento da Região para 2011. Em causa está o protesto aprovado por unanimidade pela Conferência de Líderes Parlamentares pelo facto de a RTP Açores ter interrompido a transmissão em direto da intervenção do Presidente do Governo para emitir o telejornal. Um protesto que o Sindicato dos Jornalistas entende que pode pôr em causa a independência do operador público de televisão face ao poder político. Por essa razão, o Sindicato anunciou que vai pedir à Entidade Reguladora para a Comunicação Social que abra o procedimento que tiver por conveniente, considerando que este tipo de pressão política é ilegítima. O Comandante da Zona Militar dos Açores, Major-General Isidro Pereira, defende a possibilidade de um dos próximos contingentes portugueses no Kosovo ser integralmente composto por forças militares sediadas no arquipélago. Fiz uma proposta ao Comando do Exército para que a Zona Militar dos Açores possa vir a assumir-se como unidade aprontadora de uma Força Nacional destacada, por exemplo, no Kosovo, afirmou o Comandante da Zona Militar dos Açores. Para este responsável, uma das rotações poderia ser constituída por forças dos Açores, considerando que seria uma forma de dar mais visibilidade ao dispositivo do Exército no arquipélago. O Presidente do Governo Regional destacou a importância do Orçamento do Estado para 2011 garantir o cumprimento da Lei das Finanças Regionais, tendo em conta o respeito que as autonomias regionais devem parecer do Poder Central. Felizmente, ao longo da discussão na especialidade, não se observaram alterações que pusessem em causa a negociação inicial que fizemos de manutenção da Lei das Finanças Regionais, disse Carlos César. No seu primeiro comentário à aprovação do Orçamento do Estado, o Presidente do Governo açoriano considerou que o cumprimento da legislação das finanças regionais é importante do ponto de vista do respeito que as autonomias devem merecer às instituições do Poder Central. Enquanto isto, a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada lamentou os cortes registados nas verbas destinadas aos municípios no Orçamento do Estado, recordando que são estas autarquias que democratizam os investimentos, fazendo-os chegar a todas as partes dos concelhos. Temos um quadro financeiro pré-definido na Lei das Finanças Locais e tudo o que altera esse quadro tem consequências negativas nos municípios e nas populações, afirmou Berta Cabral, para recordar que o dinheiro que chega às autarquias é transporte para a economia local por várias maneiras. Nesse sentido, se tentou que quando chega menos dinheiro é necessário cortar em alguma coisa, frisando que é no investimento que se pode ter alguma margem de manobra, ao contrário do que sucede nas despesas correntes ou com o pessoal. A Escola Básica e Secundária da Calheita de São Jorge venceu o concurso Europa no Mundo com o trabalho das alunas Mariana Siabra e Mariana Pereira, de 9 anos, do 1º ciclo do Ensino Básico. As duas alunas apresentaram-se a concurso na categoria Artes, com um trabalho de pintura com diferentes materiais, onde se pode ler a inscrição A Europa está conosco e nós com a Europa. No final do concurso, além da Escola Soriana, participaram as Escolas Básicas da Lombada, da Ponta do Sol na Madeira e de Almancil no Algarve. E agora vamos então assinalar o aniversário 36º do Futebol Clube dos Flamengos. O Futebol Clube dos Flamengos nasceu no dia 1 de dezembro de 1974, numa altura em que no Feial existiam apenas o Feial Sport, o Atlético e o Sporting. Foi, digamos, o quarto clube a aparecer na Associação de Futebol da Horta e lá até hoje se mantém com, ao longo da sua carreira, resultados bastante positivos, inclusivamente uma passagem durante três anos consecutivos pela série Assontes. Para falar um pouco da vida do clube, tenho aqui comigo o Presidente da Direção, Luís Paulo Pacheco. Muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. O Luís Paulo Pacheco é Presidente do Futebol Clube dos Flamengos há quase meio ano, tomou posse no início do verão. Luís Paulo Pacheco, depois de ter feito uma carreira futbolística com brilho, tendo começado e terminado como jogador nos Flamengos, passou já por outros lugares, mas certamente conhece-se bem a casa. Como é que aconteceu este apelo agora para sair do relevado e passar para a cadeira da direção? Boa tarde ao Sul. Queria antes de mais agradecer a oportunidade dada pela Antena 9 para falar um pouco sobre o clube e o nosso 36º aniversário. A oportunidade foi eu e o Zeca Amaral, numa conversa de amigos, digamos assim, tivemos essa conversa tentando perceber a nossa disponibilidade para ajudar o clube de uma forma diferente, já que o Zeca estava a terminar a sua carreira desportiva como jogador e eu também já tinha acabado como jogador, estava-me como treinador e sentimos essa disponibilidade e portanto surgiu daí, depois foi formar a mesma direção, mas basicamente começou desta conversa. E nestes primeiros meses de trabalho da direção, o Luís Pau Pacheco acha que tem sido importante a sua experiência como jogador, o conhecimento que tinha do clube como jogador, ou isso não tem influência no trabalho diretivo? Eu penso que em termos de diretivos não tem muita influência. O que me parece é que o facto de ter tido uma carreira longa no clube e o facto da direção ser formada quase na totalidade por ejatletas, isso tem nos ajudado e bastante ao olhar dos nossos sócios e simpatizantes. Em relação à nossa experiência como dirigismo, quase todos nós somos, digamos, debutantes e portanto estamos a aprender, temos essa consciência, mas também penso que tem sido valorosa esta experiência. O Luís Pau Pacheco está certamente na direção para olhar para o futuro, de qualquer forma gostava de lhe fazer esta pergunta. Como é que encontrou o clube quando chegou em termos de organização, em termos diretivos? Pronto, nós de alguns anos para cá sabemos que o clube tem tido alguns problemas financeiros, nós tínhamos consciência, fomos assim de lei geral, tínhamos consciência que realmente o clube não estava muito bem financeiramente, em termos de organização a nível administrativo também se tinha perdido algumas coisas e é isso que nós temos a tentar fazer, recuperar em termos a nível administrativo o clube, em termos de financeiros, tentar recuperar, fomos dar a cara, falamos com as pessoas, tentando que as pessoas também compreendessem o clube e que nos ajudassem de alguma forma. E depois desse primeiro esforço acha-se que as perspectivas são boas? Penso que sim, é difícil, é difícil porque temos a falar de um monte de considerável, é difícil, mas penso que da parte das pessoas tem havido a abertura suficiente para podermos andar com o clube devagarinho para a frente. De qualquer forma, esse esforço implica naturalmente também a parte desportiva, que não vai ser, pelo menos pelo que sei, esquecida, uma vez que a direção pôs de pé praticamente todos os escalões do futebol. Pois, esta direção entendo que é um clube desportivo e, portanto, não fazia sentido não termos desporto. E os Flamengos têm, ao longo destes 36 anos, têm tido uma tradição grande de formar jogadores e, neste sentido, optámos por fazer um esforço grande e termos, posso lhe dizer que somos o clube, neste momento, que mais jogadores inscreveu na Associação de Futebol da Horta. Portanto, por aqui a ver o esforço também que nós temos, são 175 atletas. Fora os nossos veteranos também são atletas, mas numa outra dimensão. Esse número de atletas significa que o clube tem objetivos, ou melhor, que objetivos em termos competitivos, em termos competitivos tem o clube? Ganhar é sempre um objetivo, mas até onde é que quer ir? Eu penso que o clube tem que formar. E o nosso objetivo principal é formar estes atletas, estes miúdos, destes 175 que lhe falei, são 110, 115 atletas de formação. Portanto, o que é importante para nós é formar estes jogadores como pessoas, como atletas, como homens, para depois, no futuro, o clube ter, digamos, que pessoas para poderem dar continuidade a este mesmo projeto que alguém se lembrou de fazer há 36 anos. Mas tendo em conta que o clube, como vimos, não passou assim, pelo menos nos últimos anos, ou passou por algumas dificuldades, como é que explica esta adesão, assim, em massa desse número de atletas? Isto foi algum trabalho, também entendo que o clube tem condições neste momento que alguns dos outros clubes não têm, isso também é importante, não vamos negar, que é um fato, mas tem sido algum trabalho da direcção, também na prospecção e à procura também destes mesmos atletas. Repare que muitos destes miúdos, principalmente a Benjamins, o escalão de petizes e traquinas, são praticamente a freguesia. Portanto, nós tivemos uma prospecção ao longo do verão, andamos à procura e por isso também esta adesão, até porque a freguesia é grande, ou tem população suficiente e é uma freguesia com tradição no futebol. Vamos convir. Portanto, como já vimos, a questão financeira é determinante e no futebol, a nível geral, e também já aqui entre nós, a questão financeira é importante. O clube, estando na situação que está, como é que aborda essa questão? Está a pagar aos jogadores? Como é que constituiu o plantel? Que objetivos é que fixou? Não, os nossos objetivos foram muito claros, a nossa linha de orientação foi muito clara, não iríamos pagar a atleta nenhum. Temos os nossos colaboradores, nomeadamente os nossos treinadores, que estão a receber uma compensação financeira, mas também aqui, eles próprios também perceberam as dificuldades do clube e também não nos pediram mundos e fundos. Portanto, entendemos isto a nível desportivo desta forma e com uma contenção muito grande a nível financeiro para as despesas serem as melhores possíveis. Tendo em conta a realidade. Tendo em conta, exatamente, é esta a mesma realidade. A equipa principal do Futebol Clube Flamengo está numa posição boa neste momento do campeonato, o que significa que poderá vir a ser colocada perante a circunstância de representar a Associação Futebol da Horta num patamar mais alto, que é o seguinte, que é a série Souros. Isso liga com outra questão, que é o problema da dimensão do campo, que, como se sabe, não tem as dimensões que neste momento se exigem para este tipo de competição. Como é que a direcção vai abordar este assunto? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a equipa está bem classificada e é pelo trabalho feito ao longo da semana, mas não foi esse o objetivo traçado inicialmente. Mas com certeza que se pudermos ganhar não iremos dizer que não. Em relação ao campo e, portanto, nomeadamente a estrutura, é realmente difícil. Eu acho que terá que ser um problema que as próprias entidades deverão ter em conta. Nós estamos a falar dos flamengues, poderíamos falar de outro clube qualquer na Ilha do Foial, porque já é difícil constituir um plantel com disponibilidade para ir para uma terceira divisão. Penso que seria muito mais difícil essa mesma disponibilidade e esse sacrifício em fazermos um equipe para a terceira divisão e termos que jogar sempre fora da Ilha, porque não temos campo nenhum na Ilha com estas dimensões. E seria quase que obrigatório, pelo menos, irmos até o pico. E isso era extremamente dispendioso. E, portanto, se isso acontecer e surgir, com certeza a ideia da direção seria fazer uma assembleia geral e tentar perceber, da parte dos sócios, qual era a sua opinião, porque realmente isto iria custar muito dinheiro ao povo. Obrigado.